Tem um coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas e amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe para enfeitar e decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas e amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enche a se amargurar Este coração Não consegue se conter ouvir sua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em seu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas e amor pra te encantar Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe para enfeitar e decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Uma noite para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas e amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar e decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Um peixe Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Um peixe Saciar esta loucura Dentro de ti Para sempre dentro de ti Para sempre dentro de ti De ti Passar a noite em claro Que se diga Que se diga As minhas